A Alemanha registrou seu primeiro caso de varíola dos macacos, informou nesta sexta-feira o Instituto de Microbiologia da Bundeshe, as Forças Armadas Alemães. O vírus foi detectado na quinta-feira no brasileiro de 26 anos. Ele chegou à Alemanha após viagem com origem em Portugal, passando pela Espanha e estava há uma semana em Munique, no sul da Alemanha, onde chegou depois de passar por Düsseldorf e Frankfurt. O paciente teria apresentado erupções cutâneas, um dos sintomas característicos da doença. O brasileiro está em isolamento numa clínica na cidade. Em comunicado, a instituição ressalta que as autoridades sanitárias da Europa e da América do Norte vêm detectando o número crescente de casos de varíola dos macacos desde o início de março, o que suscita receios de que a doença, habitualmente presente apenas em algumas regiões da África, esteja se alastrando. Com vários casos confirmados no Reino Unido, Itália, Suécia, Espanha e Portugal, este é o maior e mais extenso surto de varíola dos macacos já visto na Europa. Ainda não se sabe se há uma conexão entre os casos individuais e o surto atual. E em casos afirmativos, qual é essa relação? O Canadá foi um dos países mais recentes a relatar casos suspeitos da varíola dos macacos, depois que Espanha e Portugal confirmaram 28 e 23 infecções, respectivamente. Os dois países também investigam dezenas de casos suspeitos. Já o Reino Unido confirmou 20 casos desde 6 de maio, e os Estados Unidos um afirmando que o paciente havia estado no Canadá. A Suécia e a Itália confirmaram casos. A França e a Bélgica também registraram as primeiras infecções nesta sexta-feira. A Organização Mundial da Saúde está em contato com autoridades de saúde europeias sobre os possíveis surtos. Uma grande parte, possivelmente todos os casos até agora, afetam homens. O Instituto aconselha viajantes que retornam da África Ocidental a consultarem um médico imediatamente e notarem qualquer alteração em comum na pele, principalmente homens que mantiveram relações sexuais com outros homens. O período de incubação do vírus varia de 7 a 21 dias. Os sintomas, porém, costumam aparecer após 10 ou 14 dias. Além das erupções cutâneas, a varíola dos macacos causa dores da cabeça, costas e muscular, febre, calafrios, cansaço e inchaço dos gânglios e linfáticos. Rara nas Américas e Europa, a doença da qual a maioria se recupera em semanas é só fatal em casos raros. A enfermidade infectou, nos últimos anos, milhares em algumas regiões da África Central e Ocidental. No primeiro caso, do Reino Unido, o infectado tinha voltado da Nigéria. Autoridades de saúde locais não descartam, porém, a transmissão comunitária do vírus. Com relação ao contágio por contato prolongado, a varíola dos macacos não é de fácil transmissão. O vírus é transmitido por meio de contato direito com os animais ou humanos infectados ou com roupas e objetos de infectados, por meio de mordida de animais que carregam o vírus ou consumo destes e por gotículas respiratórias. Porém, neste caso, é necessário um contato pessoal prolongado. Homens que tiveram relações sexuais com parceiros do mesmo sexo são maioria entre os infectados recentemente. Especialistas britânicos, porém, afirmam que ainda não há evidências suficientes para provar que a varíola dos macacos é transmitida sexualmente. A varíola do macaco faz estrada em humanos pela primeira vez em 1970 na República Democrática do Congo, casos isolados surgiram em outros países africanos. Em 2003, uma infecção por esse vírus foi identificada nos Estados Unidos. Em 2018, outras duas no Reino Unido e Israel. Desde então, nenhum caso havia sido registrado fora do continente africano. A organização considera o risco edêmico da varíola dos macacos como extremamente baixo. A doença é uma zoonose que passa de animais para humanos. O patógeno que causa a doença circula entre roedores. Os macacos são considerados hospedeiros de transporte, ou seja, carregam o vírus sem que esse se desenvolva em seus corpos. Digo, dá para ajudar a aproxima de monroquil e aí Obrigado.